Sabe? Mas um dia... Vai morrer ou não vai? Vai! Vai morrer ou não vai? Vai! Vou rogá-lo uma praga agora, pega o cheque cemitério Tami e vem pra cá. Vou rogá-lo agora. Você também, Michelle Obama. Segura o cheque. Música pra morte de vagabundo. Pode ser aquela. Hoje vai ter uma festa. Isso. Isso. Tem uma... Vai, vai. Vou passar o cheque pra esse caba safado aí. Esse que tá passando a mão na cabeça. Vou passar o cheque pra você agora. Entra o cheque. Esse é o cheque pro ladrão. Bota a cara dele. Vamos dividir aqui. Basta pra baixar pra mostrar a cara dele. Você que tá com a faca na mão. Vou passar o cheque pra você agora. O banco fica no inferno. O gerente é o satanás. E esse cheque é nominal. Só serve pra você. Você vai ter que ir na boca do caixa do satanás, musical de livro. Vai pro colo do gramunhão ou não vai? Vai! Eu te condeno, ladrão vagabundo. Eu te condeno agora. Até domingo. Até domingo. Repita comigo, igreja. Até domingo. Até domingo você toma na jaca. Vai morrer ou não vai? Oi! Daqui pra domingo vocês vão ver. Minha praga é quente. É boa. Cabra safada. Sai. Tira essa desgraça.